O terceiro filme do Homem-Formiga chega aos cinemas, que no caso é Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. É um filme que, assim, ninguém esperava nada. Eu acho muito difícil alguém pôr expectativa num filme do Homem-Formiga. E ele entregou o que as pessoas já não esperavam, o que no caso é nada. É um filme, assim, bem descartável. Mas ainda assim, ele encontra o seu espaço dentro desse universo que tá sendo construído nessa nova fase do MCU. Porém, é um filme que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Vai agradar alguns o que eu vou falar, vai desagradar outros o que eu vou falar. Porque esse filme vai ser divisivo, as opiniões vão ser ali divergentes. E tá tudo bem você ter gostado, e tá tudo bem também você ter odiado. Mas também esse filme é um pouquinho melhor do que o primeiro Homem-Formiga e o segundo. Então já é um ponto positivo pra ele. A gente tem que abaixar sempre a nossa expectativa pra ver os filmes novos da Marvel. A gente sempre tem que colocar os pontos positivos aí se sobressaindo. Porque tá tão difícil achar ponto positivo que a gente sempre tem que focar neles, né? Eu vou até tentar falar alguns aqui, mas foi difícil encontrar ponto positivo nesse filme, pra ser sincero com vocês. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre um filme sem spoilers no começo. E da metade pro final eu quero falar com spoilers. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar na botão do like, que eu aposto que você vai curtir o vídeo, eu acho. Não esquece também de se inscrever aqui no canal do Botão Vermelho pra conferir próximos conteúdos de séries de filmes, que é muito importante. E claro, vai lá nos comentários me contar. Se você pretende assistir o filme no cinema, se você não vai assistir o filme no cinema, vai esperando o Disney+. Ou se você já assistiu a sua opinião, quero muito saber, coloca lá nos comentários que eu quero muito ler. Esse terceiro filme do Homem e Formiga já começa com bastante otimismo, mostrando ali o Scott andando pela rua, fazendo as coisas diárias dele. Depois ele vai encontrar a filha, que tá ali numa situação bem complicada, no caso ela está presa. E aí o filme bate na teca do Bleep de novo, que eu não aguento quando eles falam do Bleep. A gente tá há 10 anos ouvindo sobre a merda do Bleep, eu tô tirando sarro, tá? Mas meu Deus, cada nova produção da Marvel, alguém fala do Bleep. Já passou, gente. Segue em frente, mas parece que os roteiristas não conseguem fazer isso. Daí depois disso, nós vamos pra casa do Scott, temos uma piadinha com o Capitão América, porque o filme não poderia perder essa oportunidade. Piada essa que é sem graça. Na verdade, a maioria das piadas desse filme é sem graça. É muito difícil encontrar uma piada que te faça rir aqui. É complicado a forma com que as piadas são colocadas nesse filme. Não que os primeiros tenham piadas uau, mas ainda assim, nesse terceiro, meu Deus, é difícil ter um timing cômico igual eles tentam colocar aqui. Porque é difícil alguém rir, né? Mas continuando, a gente vai pra casa ali do Scott, a gente tem ali uma reunião de todo mundo do elenco principal. A filha, né, que a Cassie acaba ligando a máquina dela do reino quântico, que ela quer se comunicar com o reino quântico. Blá, 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 estou fazendo isso. Pai, olha o que eu fiz nos últimos anos. E no final das contas, um problema acontece com essa tal máquina do reino quântico, levando todos os protagonistas pra esse tal reino. E a partir daí, o filme começa, né? Antes é só essa introdução aí, que é rápida, na verdade, eles não demoram pra ir pro reino quântico. Então é assim, uma coisa bem instantânea, e eu acho isso um ponto positivo do filme. Porque poderiam colocar uma enrolação gigantesca no começo, pra depois jogarem ali pro reino quântico. Mas não, o filme já vai. Joga todo mundo ali e fala, vai gente, vai, seguem aí o rumo. E aí a gente vai acompanhar todos esses personagens do reino quântico. E no primeiro momento, todos vão estar divididos, né? A gente vai ter o grupo ali da Hope, com os pais dela, e o Scott com a filha. E aí a gente vai ver o desenvolvimento desses personagens dessa maneira. Tenho que destacar que Catherine Newton interpretando a Cassie foi um grande acerto pra esse filme. Ela é ótima, ela passa as emoções necessárias que a personagem exige da atriz. Então isso é bom, a gente consegue sentir coisas quando ela tá ali falando com o Scott. Quando ela tá ali tentando dialogar com ele sobre essa relação de pai e filha. Então é uma coisa legal, Paul Rudd e ela tem uma química juntos, eles conseguem entregar uma conexão boa. E eu acho que esse é um ponto forte desse filme, porque acaba que a maioria da trama se embasa na relação familiar. Então a família é o grande centro do roteiro desse terceiro filme. E esses atores conseguem entregar o necessário pra gente ali sentir um apego grande por esses personagens. E é isso que importa. Então vamos focar no ponto positivo, como eu disse. E por mais que eu adore a Catherine Newton interpretando a Cassie, eu ainda assim fico muito puto da vida com a forma com que os roteiros sempre se desenrolam. Sempre é uma criança fazendo uma cagada, um adolescente fazendo uma cagada pras coisas seguirem. E assim, gente, não tem mais criatividade pra fazer as coisas? Sempre acontece da mesma forma? Os últimos filmes da MCU foi basicamente isso, sabe? Então é muito chato a gente ver a criança sempre sendo centro pra cagada acontecer. E não deveria ser assim. Mas em contraponto, mesmo com o roteio cheio de furo, cheio de coisas incoerentes, que eu até quero conversar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers, o filme faz coisas boas no quesito de CGI e de efeitos visuais. Então os efeitos aqui são ótimos. O Reino Quântico é lindo de ser visto. O CGI tá muito bem feito. Óbvio que é tanto CGI que às vezes você se perde naquele emaranhado de coisa acontecendo ao redor. Porém, em comparação aos últimos filmes de herói, que os efeitos eram bem capengas, esse daqui tá com efeitos muito bons. Eu acho que vou pôr como ponto positivo o CGI, porque vale a pena. Se você quer ver uma coisa linda em IMAX, por exemplo, esse filme é o filme indicado. É um filme lindo visualmente. Só que assim, não dá pra eu mentir aqui pra vocês e falar que o roteiro é genial, porque não é. Na verdade, é um roteiro que dava pra ser resumido em uma hora e meia. Eu não sei pra quem insistir em fazer filmes do Homem-Formiga com mais de uma hora de duração. Uma hora e meia eu já acho muito, aliás. E duas horas que eles colocaram aqui é ainda mais do que o necessário. Então esse filme do Homem-Formiga se estende demais e coloca umas coisinhas bobas, umas frasezinhas. Gente, uma das piores coisas desse filme eu acho que é os diálogos. A forma com que as coisas vão se desenrolando, né, os pilotos centrais, são bobos, são. Mas os diálogos conseguem ser ainda piores. E diferente dos outros dois filmes dessa franquia do Homem-Formiga, esse é o filme que mais tem diálogos com o cunho sexual. Então a gente tem uma piadinha sobre Ro, que é na verdade buraco em inglês. A gente tem piadinha sobre Dick, que aqui é usado como otário, mas tem o Ro e tem o Dick, vocês entendem o que quer dizer. Tem uma piadinha sobre, ah, eu peguei uma tal de linda quando você não tava aqui. Ah, eu peguei aquele tal ali personagem do Bill Murray quando você não tava aqui. E aí a personagem da Hope ficou ouvindo os pais falando que pegaram um, pegaram o outro. Pra quê? Sabe? Pra quê? Eu fico me perguntando, o que que isso acrescenta no filme? O que que o roteiro queria falar quando ele coloca isso? Absolutamente nada. Eu preferia que até focasse mais na relação da Cassie, da Hope, do Scott, que é uma relação familiar forte. Até mesmo dos pais da Hope que tão ali, presente durante o filme todo. É, como uma coisa sobre família. do que ficar colocando essas piadinhas que, na verdade, nem tem graça. Se uma piada não tem graça, é porque ela não funciona. E por que você coloca isso no filme, sabe? Pra americano abubalhado rir? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o propósito. Mas, sei lá, sabe? Você tá fazendo o filme do Homem e Formiga, de um personagem zero esquerda. Você precisa pôr essas piadinhas idiotas? O roteirista desse filme parecia que tava excitado enquanto tava escrevendo. Então, não era uma coisa coerente. Os diálogos, às vezes, não batiam muito. Aliás, é um corre-corre que acontece no Reino Quântico que não te leva a lugar nenhum. Você fica correndo pra um lado, correndo pro outro. E, no final das contas, a gente tem o meio do filme ali, né? Na verdade, nem em si o meio. Desde o primeiro momento que chegam no Reino Quântico, e aí algumas pessoas podem falar Nossa, mas exploraram o Reino Quântico isso, aquilo. Gente, não foi uma exploração. Foi, na verdade, um filme de road trip, onde tinha uma paradinha aqui, uma paradinha ali. O personagem do Bill Murray, por exemplo, não fede nem cheiro aqui no filme. Ele aparece e depois, tipo, foda-se, sabe? Não acrescenta em nada. Outra coisa também, é que tudo nesse filme me passava uma forte sensação de um filme de Star Wars. Eu não tô aqui pra assistir um filme de Star Wars. Eu tô aqui pra assistir um filme da Marvel. Óbvio que o padrão da Marvel tá caindo mais e mais a cada ano. Porque a gente fica pensando, nossa, eles não saem daquela mesma caixinha. Só que aí, quando eles tentam sair, eles copiam outra franquia deles mesmos? E outra que eu nem mencionei pra vocês, que o filme, na verdade, fica fazendo mistério sobre o Kang. E eles colocam a personagem da Michelle Pfeiffer pra ficar ali numa lenga-lenga interminável sobre esse tal vilão, que a gente sabe que é o vilão. E aí ela fica, tipo, Ai, é um cara que... Hum... É um cara... Ai, é um cara do mal, assim, do meu passado. E ela não conta as coisas. E ela fica guardando as coisas pra ela. E ela fica, meio que, postergando o que ela precisa contar. E a gente já sabe, a gente já conhece o Kang de Loki. Mas o filme fica fazendo um mistério desnecessário pra esse personagem. E quanto mais mistério eles fazem, menos ameaçador o Kang se torna. Isso acaba afetando na aparição do próprio personagem aqui no filme. Porque, além dele aparecer de uma maneira tardia, e de uma maneira nada impactante, ainda assim você sente uma coisa, tipo, Nossa, tá, esse é o vilão. Hum... Tá, vai, vocês vão construir uma backstory. Eles realmente constroem. O Kang tem um certo aprofundamento pra mostrar onde ele apareceu, qual que foi o primeiro momento que ele surgiu aí dentro do Reino Quântico, e como que ele quer sair dali, o que que ele quer fazer. Enfim, qual que é o propósito dele dentro desse filme. Apesar que o personagem em si, né, que é o conquistador, ele não tem uma motivação pra ele querer destruir tudo. Na verdade, ele nasceu desse jeito, eu acho, sei lá, e ele quer começar a destruir, conquistar, enfim. Mas a gente não tem a motivação dele sendo imposta, então é um personagem sem motivação, e o propósito dele no filme é sair do Reino Quântico. A gente tem tudo isso sendo abordado, só que nunca tem um impacto grande esse personagem. Ele nunca conseguia ser imponente ou ameaçador. Na verdade, ele era só um cara que tava ali pra fazer carão e pra falar assim, ó, tipo, Eu sou o Kang, eu vou destruir todo. Se você não, eu venho até o que está perrado. Gente, eu nunca vi tantas caras e bocas num vilão que tava tentando ser maldoso. Na verdade, quanto mais maldoso ele tentava ser, mais eu achava cômico e caricato que ele tava interpretando. E nem é culpa do Jonathan Majors, ele pareceu um bobo da corte interpretando o Kang nesse filme. É culpa do roteiro. O Jonathan é um bom ator, e a gente sabe disso, porque ele interpretou uma versão totalmente distinta do Kang, em Loki, e funcionou muito bem. Ele apareceu pouco lá, mas ele conseguiu fazer com que a performance do Kang fosse bem mais ameaçadora e misteriosa do que foi aqui. Então, mesmo que sejam dois personagens, eles divergem muito do Reino Quântico e o de Loki. Óbvio que eu sei que alguns vão adorar o Kang aqui, de Homem-Formiga. Isso tá na cara. Eu acho que ele é um banana. Eu acho que ele é ali um palerma. Eu acho que ele é ali um bobo. Eu acho que ele é patético. Sim, eu acho tudo isso. Mas tudo bem também você ter gostado dele. Mas uma coisa é certa, não se fazem mais vilões como o Thanos. O Thanos tinha motivação, o Thanos tinha propósito, o Thanos conseguia apresentar a maldade dele de uma maneira muito melhor, e o Thanos conseguia fazer com que suas ações tivessem consequências. Coisa que não existe aqui em Homem-Formiga. Não existe consequência pras ações. Então, o personagem X aqui faz uma coisa, e no final das contas, nada impactado pela coisa que ele fez. Pra vocês terem ideia de como esse filme acaba se tornando descartável. Entretanto, eu ainda tenho alguns pontos positivos pra falar do filme, como, por exemplo, a participação do Mudok. O Mudok foi um personagem que conseguiu acrescentar muito na trilogia do Homem-Formiga. Ele conseguiu aí ser um personagem que finalizasse uma história de um outro personagem. Então, além dele ser interessante de ser visto na tela, né, e o efeito visual dele tá um pouco melhor do que no trailer, não é uma das melhores coisas, mas dentro do filme que já não tava lá essas coisas, ele foi um destaque. Michelle Pfeiffer interpreta muito bem a Janet, gosto muito da atriz, a personagem nem tanto, mas no final das contas, é uma personagem que tem uma certa relevância dentro da trama do filme, ela ganha muito destaque, e um dos grandes destaques fica pro Michael Douglas interpretando o Hank. Ele tem poucas palavras, ele não age muito, ele tem ali umas frasezinhas bem bobas, mas quando é pra ter uma cena de ação, ele ajuda, ele consegue ser ali o centro dessa tal cena, e não porque ele luta, mas sim porque ele consegue coordenar a cena bem, de uma maneira que eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas a importância dele acaba tornando o último ato muito gratificante por um certo lado. Enfim, vocês vão ver quando vocês assistirem, mas é um personagem que pra mim funcionou bem, e Evangeline e Lily não tenho muito pra dizer, porque é uma zero esquerda. Já o Paul Rudd interpretando o Homem-Formiga, né, o Scott, legalzinho, como sempre, tá igual aos outros filmes, não tem muito o que eu falar também. Eu sinto que esse filme vai agradar os fãs fervorosos do MCU, que gostam de qualquer filme que a Marvel lança, porque todo filme da Marvel é o melhor filme da Marvel, então, aí fica complicado de eu falar, né, mas, é, sempre vai agradar os fãs do MCU, e não é um filme ruim, não é um filme bom, é um filme ok, que tá ali na média, só que, assim, pro Reino Quântico, pro Kang, que é o novo grande vilão do MCU, não foi um filme tão agradável, mas também não foi um filme horrível. Thor, Amor e Travão, tá aí pra pegar o posto de pior filme. Me conta lá embaixo se você pretende assistir, não esquece de clicar no botão do like que você ainda não tocou, e se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filme, gente. E agora, bora falar com spoilers. A primeira coisa que eu já tenho a dizer nessa parte com spoilers é que esse filme, assim como os outros filmes recentes da Marvel, tá faltando ousadia, tá faltando aí um temperinho, sabe, tá faltando os roteiristas terem aí a capacidade de criar algo maior, mais grandioso, ao mesmo tempo que eles se mantêm ou com o pé no chão. Por quê? Porque parece que eles estão seguindo numa linha de ai, não podemos matar esse personagem porque esse personagem pode ser usado ali no próximo filme porque pode fazer isso, porque pode fazer aquilo. Então a gente chega no final aqui desse Homem-Formiga e não tem nenhuma morte, não tem nenhuma consequência. É um filme que fica ali no meio termo, até porque ele começa de uma maneira, termina da mesma maneira que ele começou. Então eu nem preciso comentar sobre o meio do filme pra falar sobre o final, porque o meio não se conecta muito com o final. A gente só tem aí as explicações de como a Janet acabou conhecendo o Kang, como ela quase ajudou ele a sair de onde ele foi mandado pro purgatório dele, né, pra ficar preso dentro do reino quântico porque ela era um conquistador e queria matar todo mundo, queria acabar com vários lugares do multiverso. Então ele é um cara que viaja pelo multiverso e vai destruindo o que ele pode. E aí ela vê tudo isso, acaba meio que prendendo ele lá, depois ela acaba sendo resgatada e chegamos nesse terceiro onde nós vemos a briga dela com o Kang porque o Kang ainda tem raiva dela porque ela aumentou aquela bolota dele, né, que fazia ele viajar pelo multiverso e ele queria que ela diminuísse e devolvesse pra ele. Tipo, o cara pode mover montanhas e mares e fazer o que ele quiser mas ele não consegue transformar a bolota de volta em bolota. E eu fiquei tipo, eu só tô falando de bolotas porque esse filme tem tanto curso sexual que eu acho até engraçado falar de bolotas. mas é engraçado como o filme às vezes coloca esse cara como o grande poderoso Kang o conquistador mas é um bobão que foi derrotado por formigas. Tipo, um bobão que foi derrotado por formigas e ele zoando as formigas. E ele tinha umas frases de efeito tão idiota tipo, eu sou o Kang e você sou o homem formiga e vem um monte de formiga lá e atacar ele e ele se ferra. E aí o Mudok, né, que a Cassie do nada tem um diálogo com ele aí nesse último ato. Tipo, o Mudok é o Darren que apareceu no primeiro filme do Homem e Formiga e foi ali o vilão e acabou meio que sumindo, né, naquela cena do quarto. Eles mostram uma recapitulazãozinha aqui nesse filme. Na verdade, eu nem lembrava da existência desse personagem porque faz tanto tempo que assistiu o primeiro Homem e Formiga. Aí ainda bem que eles recapitularam, né, porque eles sabem que ninguém é querer reassistir o primeiro Homem e Formiga. Mas no final das contas o Darren chegou no Reino Quântico, o Kang já tava lá, o Kang aprimorou ele e transformou ele no Mudok, aquela cabeçona. Foi uma explicação legal, como eu disse na parte sem spoilers, o Mudok foi um dos personagens que eu gostei aqui porque ele tava ali cagando pro resto, ele tinha a personalidade meio debochada do Mudok, eu gosto da série do Mudok que saiu recentemente e foi cancelada pela Hulu, mas eu gosto desse personagem, ele até apareceu em Fines e Ferbs e é um personagem que assim, ele tem um certo deboche que é divertido, só que ele foi mal aproveitado aqui no filme, vamos falar a verdade, né? Mas acabou que no final das contas o Mudok fez ali o que ele deveria fazer, o Darren conseguiu a sua redenção e se tornou um Vingador Honorário no final das contas porque ele ajudou a derrotar o Kang no final porque a Cassie teve aquele diálogo de ser um otário e ele acabou ajudando todo mundo e as formigas a derrotarem o Kang. Só que assim, quando todo mundo conseguiu chegar a ponto de ir pra casa, o Kang apareceu e começou a lutar com o Scott e a gente teve a luta final que eu falei, é essa hora que ele morre e o filme vai acabar com essa nota aí de morte desse personagem ou até mesmo da Vespa morrendo. Ninguém ia ligar se a Evangeline morresse, mas ao mesmo tempo seria uma morte, né? Pra ficar marcada nesse filme. Só que o filme não conseguiu a ousadia de matar algum dos personagens e fez todo mundo ir pra casa e fez também o Kang desaparecer. O Kang foi engolido pela bolota dele e, tipo, ficou por isso mesmo. Sim, ele foi engolido pela bolota dele e, sei lá, o filme tem uma facilidade narrativa tão grande e, assim, é uma facilidade que, às vezes, tá ali pra ajudar ou, às vezes, tá ali só pra atrapalhar e fazer com que outro personagem ajude outro personagem. Por exemplo, a Cassie tava com o traje o filme inteiro, o começo do filme já introduz o traje dela, que ela tem um traje, o próprio Scott fica assim, tipo, como assim você tem um traje, sabe? Esses últimos tempos que eu passei fora, você pegou um traje e ela tava com um traje e aí ela chega no Reino Quântico, ela demora um monte de pão pra pôr a merda do traje. Quando ela põe o traje, a gente fala, ah, então ela só tinha o traje ali com ela. Isso porque já demorou muito e muita coisa já tinha acontecido e ela já poderia ter colocado o traje, mas tudo bem. Aí, da metade pro final do filme, ela encontra aqueles risquinhos que aumentam e diminuem as coisas. E se fala, puta merda, você também tinha isso daí e você não usou até agora. Então, sabe, o filme se estende muito, coloca muito empecilho pros personagens, mas, ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de fazer com que o empecilho não exista porque eles têm alguma coisa pra contornar o empecilho. Mas o filme quer se estender. Então, ele deixa o empecilho existir e, ai, gente, é tanta ação burra que acontece, tanta coisa que poderia ser resolvida de uma maneira diferente e mais fácil. E o filme se perde muitos momentos, tenta fazer momentos emocionantes em vários pontos, só que a emoção nunca existe porque o roteiro nunca segue pra um lado coerente, sempre segue pra um lado irreal pra tentar fazer com que os momentos emocionantes aconteçam. Não é uma coisa orgânica. Na verdade, eles estão tentando empurrar o momento emocionante de uma maneira forçada, no espectador. E o final do filme termina de uma maneira tão agridoce, com todo mundo reunido ali no aniversário fake da Cassie, que você fica pensando esse é o final? Não, não acabou. Impossível ter acabado, né? Mas era o final. Era um final, assim, totalmente anticlimático. E eles fizeram o aniversário ali pra Cassie, né? O aniversário fake. E você se pergunta, tá, cadê o Luiz? O personagem que apareceu nos dois primeiros filmes do Michael Pina. Cadê esse personagem? Porque ele era o melhor amigo do Scott. Então ele não tá ali, por quê? E é um personagem que faz falta, sabe? No final das contas. Porque além dele ser o alívio cômico, ele também é o melhor amigo do cara. E o cara acabou de salvar o mundo de novo, né? Então, sei lá. Às vezes tem umas coisinhas assim que você fica pensando. E as duas cenas pós-crédito? Vamos falar sobre elas? Vamos falar sobre elas? Que eu quero terminar esse vídeo agora. A primeira cena pós-crédito mostra vários Kangs dentro de onde eles ficam ali geralmente. Três deles acabam conversando, falando, eles mataram ali um dos nossos Kangs, né? Uma dos nossos variantes. O que que vamos fazer? Eles vão acabar com o multiverso? Blá, 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 pô, pô, eles começaram a mexer no multiverso. Daí um deles fala que convocou todos os outros Kangs pra eles meio que atacarem nós, seres humanos. Fica muito subentendido que vai ser um ataque e que ele vai ser o vilão. E as variantes dele também vão ser vilões pra nós, seres humanos, né? Pros Vingadores, pro MCU. O pô viu que tá ali, né? No universo da Marvel. No final das contas isso assim não acaba mostrando isso. E a gente tem um Kang faraó. E eu dei uma risadinha de leve, tipo, eu não tava aguentando. Eu tava tão patacoado desse filme que eu não consegui não rir. E a próxima cena pós-crédito é uma cena do Loki onde a gente vê o Tom Hiddleston e o Owen Wilson sentados ali vendo uma apresentação de um dos Kangs ali de uma variante do Kang. E é isso. Uma apresentação antigamente, num tempo bem antigo. E acaba o filme aí nesse ponto com eles dois meio que introduzindo a segunda temporada de Loki onde talvez eles investiguem as variantes dos Kangs. E é essa. Essa cena pós-crédito essa segunda é uma das piores, não é verdade? Não apliquei absolutamente em nada. É tipo quatro segundos de cena pra vocês terem ideia se vocês vão ficar até o final do crédito. É igual aquela cena pós-crédito de Multiverso da Loucura a segunda que é péssima? Então, é essa daqui. Ou é a primeira? Não, acho que é a primeira. Sei lá, nem lembro de Multiverso da Loucura. Mas era isso que tinha pra falar sobre Homem-Formiga e a Vespa. É um filme que tem as suas qualidades e tem muitos defeitos. Mas, vocês gostaram do vídeo? Não gostaram? Enfim, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Isso acontece. Assim como os filmes da Marvel não estão lá pra agradar todo mundo. Deixa o like se curtiu, se inscreve no canal no Botou Vermelho, não esquece de comentar a sua opinião sobre o filme se você pretende ou não assistir. Gente, fico por aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau.